Adolescentes foram apreendidos por policiais militares com um carro tomado de assalto na região da Vila Nova. Três adolescentes de 15 e 16 anos de idade foram apreendidos após um assalto, um veículo, um gol na Vila Nova. Ô Pires, como é que foram as apreensões desses menores? A central repassou a informação que na rua Ivaí tinham os elementos abandonado, um gol roubado. E prontamente fizemos o cerco, conseguimos localizar esses elementos ali nas proximidades. E em contato com eles, eles confirmaram que tinham roubado esse veículo. O detalhe é que o carro eles conseguiram quebrar, ou seja, barbeiros então, além de ladrões. É, segundo a informação da outra equipe que ficou no local lá, o carro foi danificado. Os três já contam com passagem pela polícia por tráfico, furtos, assalto, ou seja, já tem uma experiência, embora até a realidade, né Pires? É, um menor confirmou que tem um tráfico e um roubo aí, né? Os outros menores aí, a princípio, negaram aí qualquer passagem. Para intimidar a vítima, usaram uma pistola, que pode ser um simulacro. Esta arma, possível arma de brinquedo ou não, não foi localizada por enquanto, né Pires? É, segundo eles, estavam de posse aí desse simulacro aí de pistola e na fuga foi dispensado. Não conseguimos localizar aí por enquanto. Por enquanto, a arma não foi localizada, a arma de brinquedo, mas pelo menos o carro foi encontrado pela equipe policial e os três adolescentes encaminhados para a delegacia pelo crime de roubo.